Jesus Cristo, sois rei e senhor, vos louvamos, Jesus Redentor. Jesus Cristo, sois rei e senhor, vos louvamos, Jesus Redentor. Pra servir vós viestes ao mundo, vos tornastes o mestre do amor. Pela cruz redimistes a todos, sois de todos o rei salvador. Jesus Cristo, sois rei e senhor, vos louvamos, Jesus Redentor. Jesus Cristo, sois rei e senhor, vos louvamos, Jesus Redentor. Vem comigo, são vós, são vós, são vós, nós construímos, oh rei e senhor, vos louvamos.